E aqui está o pistão da frente da minha casa, do meu marido, né? Vamos abrir... Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago o tão esperado tour pela minha casa aonde eu moro hoje com meu marido, né? Como vocês sabem, um tempo atrás eu fiz um tour pela casa vazia um tour pela casa imobiliada, comprei algumas coisas como vocês vão poder ver neste vlog que estão aqui nessa casa, né? E eu quis compartilhar com vocês, que agora eu estou compartilhando muita coisa da minha história, da minha vida com vocês, para vocês poderem me conhecerem mais, se sentirem próximas de mim quero falar para vocês, não esperem um tour, assim, coisa de outro mundo, uma casa super luxuosa não, aqui onde eu moro já foi açougue, já foi mercearia, já foi hortifruti, já foi um monte de coisa já foi alugada para muitas pessoas, hoje está em reforma, aos poucos está virando uma casa para mim já é uma casa, né? Porque assim, é arrumadinha, graças a Deus, assim, a gente não paga aluguel no caso aqui é do meu marido, né? Porque é da mãe dele, que a mãe dele deixou ele construir, né? na parte que cabe a ele, então, como vocês vão poder ver, a parte de fora já foi toda aterrada já foi tudo ajeitado, já está tudo pronto para começar uma nova reforma, né? Só falta isso aqui, né? que está difícil, mas assim, que já mudou muita coisa, né? Mas aos poucos vai melhorando, né? Então eu quero que vocês conheçam a minha casa, que vocês saibam como que ela é e que eu não sou aquele tipo de pessoa que sou ah, não, eu não moraria num lugar assim, eu não gosto de lugar assim, eu quero um lugar tal eu sou uma pessoa simples, eu entrego tudo na mão de Deus Deus sabe de tudo, Deus sabe das nossas histórias e aos poucos a gente vai construindo as coisas, né? E eu espero muito que vocês se sintam mais próximos de mim com essas histórias que eu estou contando, mostrando aqui o tour pela minha casa tendo dúvidas, vocês podem deixar aqui também nos comentários que eu vou respondendo e eu espero muito que vocês gostem, mas antes de ir pra lá, clica no gostei se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no meu Instagram indica esse canal pra sua amiga aí também, que você super vai me ajudar e é isso, gente, bora lá conferir um tour pela minha casa Então, gente, aqui eu tenho uns trechos de alguns vídeos fotos do Instagram ou até mesmo vídeos que mostram como era antes eu tinha um vídeo completo antes da obra, pro lado de fora da minha casa onde eu vou estar mostrando primeiro pra vocês mas só que eu perdi, porque tava num celular que eu perdi então dá pra vocês serem mais ou menos aí uma noção e quem me acompanha mais sempre aqui ou aqui no YouTube mesmo, ou então no Instagram já viu mais ou menos como é que era mas como vocês podem ver aí, mudou muito que vocês vão ver agora no tour que eu vou começar a mostrar pra vocês então aqui é só pra vocês terem uma noção mesmo Aqui tá o portão da frente da minha casa com o meu marido, né? Vamos abrir aqui Fechei Vindo pra cá tem um espaço onde fica a moto que tá lá fora agora Aqui fica o carro Ali tem o negócio do ar-condicionado Pra cá ainda tem uma área boa Aqui fica o caiaque do meu marido que tá precisando lavar, né? Porque dá um bom tempo parado E ali, onde eu não vou mostrar pra vocês, é a casa da minha sogra Vindo por aqui Aqui tá em obra ainda Como vocês vão ver, tem dois cachorros aí pelo quintal, né? Aqui era totalmente diferente Se eu achar um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem Como que era antes que eu cheguei a gravar Aí aqui botou pra cercar Essa varanda aqui já tinha Aí o carro do meu marido fica aqui dentro E a minha moto fica aqui na frente Aí vindo pra cá Tem esses ferros todinho aqui ainda Porque ainda vai terminar De fazer Vai bater laje aqui Vai até lá na frente Tem umas plantas minhas da minha sogra aqui Tem o meu cachorrinho ali Fred, que era bem pequenininho que eu fiz vlog pra vocês E a parte aqui é uma cerca Onde eu divido a casa aqui e a casa da minha sogra Aqui é a paisagem onde eu sempre mostro pra vocês no vlog Tá vendo? Aqui onde vocês estão vendo Pra lá Ainda vai bater laje A hora que bater laje Isso aqui vai até lá na frente Aí vai ficar bonito, né? Vai ficar diferente Tá vendo? Aqui foi tudo aterrado Que foi tudo aterrado Aqui é uma gambiarrazinha que foi feita, né? Pra poder molhar as plantas E enxaguar alguma roupa Lavar alguma coisa aqui Ali tem algumas coisas Tem uma escada ali que foi usada na obra Tem uns baldes Tem um negócio ali de molhar também Planta Tem algumas coisas aqui também Aqui tem alfavaco Tem meu temperinho, né? Que eu plantei Aqui eu fiz mais mudinha Aqui é a mini horta da minha sogra Que aqui tem cebolinha Tem hortelã Tem salsinha Aqui tem uma casinha de cachorro Onde eles entram e ficam Mas ficam mais debaixo da varanda Aqui ainda tem umas partes de coisa de obra que sobrou Vindo pra cá Aqui tem uma plantinha Que eu já mostrei pra vocês Lá no meu Instagram Ó, aqui, né? Onde eu pulei Tem isso tudo aqui, ó Porque esse... O telhadinho da varanda Não ficou... Bem... Feito Era pra poder chegar mais pra lá, né? Colocou isso daqui pra água Eu não vim pra cá Aí aqui eu fiz uma arrumaçãozinha Aqui eu botei um coqueiro Aqui tem a bicicleta do meu marido E a minha de pedalar Aqui também mais uma areazinha Aqui o carro, né? Essa é a visão Aqui tem, então, com um banquinhozinho Que foi da vó do meu marido Que agora é meu Que tá aqui Tem um baú de uns coisinhos de pregador Tem umas vasilhinhas com água e cachorro Tem umas vasilhinhas com água E colocou comida, ração A minha hortelãzinha Que tá aqui pendurada Nessa partezinha aqui Eu fiz uma areazinha Pra poder receber as pessoas Quando vêm aqui em casa Tem, botei uma mesa E duas cadeiras aqui Aqui é uma tela Que aí já já Eu vou mostrar pra vocês Lá pra dentro como que é Aqui eu peguei um caixotezinho Tem uns negocinhos ali Uma toalhinha Uma... Que tem que lavar Que dali é coisinha mesmo Dos cachorros É... Botei aqui duas plantinhas Aqui é a porta da cozinha Tudo é bem simples Mas isso tudo vai ser trocado Por isso que tá nesse tour agora Mais pra frente eu faço tour de novo E aqui tem um banheiro Que já já vou mostrar pra vocês E agora dá uma geralzona aqui Pra vocês verem Ó Tampei aqui Ó Tá vendo É assim Lá em cima Tem a cozinha Quando eu for mostrar pra vocês Vocês vão ver que a cozinha Não é de laje Vai bater laje na cozinha Até aqui Na frente Onde vai fazer uma varanda E lá em cima Vai fazer uma tapaz Isso tudo Que vai fazer na obra Bom gente Aqui é a areazinha Aqui é o cachotinho Improvisado Que eu fiz aqui Aqui é a porta da cozinha Tá vendo E aqui é a porta do banheiro Que já já vou mostrar pra vocês Só vou dar uma limpezinha Né Não tá tudo 100% limpo Se eu esperar a casa ficar toda limpa Eu nunca vou gravar isso pra vocês Tem aqui um paninho Pra poder limpar o pé Eu joguei uma aguinha aqui E vindo pra cá É esse cantinho aqui Ó Como eu falei pra vocês Aqui não é laje Só daquela ponta Pra lá Mas só que pra cá Vai bater laje Entendeu Aí vai ficar tudo laje Até lá na frente Aí aqui ó Tem essa parede Aqui tem esse apoiozinho Que eu deixo algumas coisinhas aqui Ali tem Esse negócio que minha irmã me deu Esqueci o nome disso agora Gente Disco de arado Poder fazer churrasco Essas coisas Aqui tem aquela Tábua de churrasco Que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Aqui eu deixo a cadeira Essa cadeira de praia aqui Que eu gosto de ficar sentada Ele de vez em quando Veio na tardinha Desse lado aqui Temos o micro-ondas Ele já é bem antigo Da Brastemp Aí eu botei esse paninho Com algumas coisinhas aqui Que eu tenho Desse lado aqui Temos um filtro Que eu tenho que comprar até Outro desse aqui Que tá vazio Tá vendo Aí aqui tem bagunça Tem uns vidrinhos aqui De Coca-Cola Daqueles retornáveis Que eu tenho que arrumar Um lugar pra poder guardar Bolsa Pra eu poder fazer compra Algumas tampinhas Que vai ali no micro-ondas Que eu tenho que botar Ali pra dentro de novo Vindo pra cá Aqui no chão Tem outro reserva Vindo pra cá Temos a geladeira Uma geladeira bem antiga Que eu já mostrei pra vocês Num tour Quando eu morava Sozinha Quando eu separei Que em breve Eu também vou explicar Sobre isso pra vocês Aí no vídeo Que agora eu vou falar tudo Um bocado de coisa Que vocês sem curiosidade Saber Ali atrás Tem uma cafeteira Que eu comprei Tem isso daqui Que foi da minha avó Que eu mais de lembrança Porque não tá funcionando mais Deixa eu fazer suco Liquidificador Botei uma toalhinha aqui A minha geladeira Tá com isso daqui E não sai de jeito nenhum Porque eu fui inventar De colocar o negócio aqui Mas eu quero ver Se eu pinto essa geladeira Boletos Meu sobrinho Tá vendo? Ali É uma lata de lixo Tá vendo? Então Aqui Temos uma porta Isso daqui Pra quem não sabe Isso daqui Já foi açougue Já foi Mercearia Já foi hortifruti Já foi tudo Tá vendo? Aí De ferro Pra lá Vocês já vão entender Como que é Então Essa área aqui É assim Estão de longe É simples Mas como vocês podem ver Eu tento deixar O máximo possível Arrumado Ali uma cadeirinha Que eu pintei Mas preciso pintar de novo Com a mesinha Tá vendo? Eu coloquei Uma toalhinha de corujinha Um detalhezinho Só você arrumar Que fica tudo Bem arrumadinho Ali É um armáriozinho De madeira Vindo pra cá Temos uma pia Porque não tinha Aí a gente botou Uma sala de cima De cima aqui Tem coisa de Fazer café Cafeteira Coisa de café Algumas coisinhas Aqui também Algumas baguncinhas Minhas louças Porque elas já são Super inteligentes Sabem se secar sozinha Aqui algumas baguncinhas Mesmo Aqui tem um outro filtro Aí a pia Que deu pra colocar Aqui foi essa pia Pequena Que foi a única coisa Que a gente Antes de começar Com a obra Que a gente tinha mexido Que precisava Ter uma pia Uma cortininha Vindo pra cá Temos o meu fogão Que vocês já conhecem Do outro tour Um potinho Com biscoito Aqui o botijão Aqui temos O primeiro armário Porque aqui tem Dois armários Quando eu separei Daquela vez Eu levei só um E deixei o outro aqui Aqui ó Panela de feijão Panela de arroz Air fry E negócio De espremer suco Armário Com bagunças Compras Então Algumas coisas aqui Que não tá organizada Algumas coisas Que eu preciso também tirar Que eu não tô usando mais Tá vendo? Mas eu deixo tudo organizado E esse armário A parte de baixo Ele quebrou os puxadores Suadinhos Aqui Temos Uma fruteira Um outro armarinho Igual aquele Aí aqui Eu coloco Todos os meus As minhas chaleiras Que eu gosto muito Vindo pra cá Ali Coisa de mantimento Que tem arroz Batedeira Aqui tem grill Aqui ó Louças Tá vendo? Deixo tudo mais ou menos Desorganizado Aqui também Tô precisando limpar Tem muita coisa Que eu quero tirar daqui Doar Jogar fora Tá vendo? Aqui também Não reparem Tá gente? É tudo simples mesmo Aqui ó Esse armário Embaixo Ele tá Tá soltando Aí tá ficando assim Então em breve Eu quero ver Se eu troco também Algumas coisas Aqui nesse armário Aqui Temos a parte Da minha academia Tem aqui ó Minha bicicleta Meu simulador de caminhada Tem o meu Jump Aqui Antiga Aqui eu coloquei Elástico Alguns elásticos Minha mochilinha Tudo de fazer exercício Pendurado Antigamente A entrada O freezer O freezer Que eu guardo Algumas coisas aqui Nesse cantinho Aqui ó Chaveiros pendurados Alguns fios Daquelas panelas Meu Como é que se fala? Meu aventalzinho De corujinha E fica assim ó Tá vendo? Pia Fogão Armário O lugarzinho Onde eu guardo As frutas E algumas coisas Mais armário Tá vendo? Também tô olhado Que eu preciso tirar Muita coisa Desse armário Pra deixar bonitinho Minha mini academia O freezer E aqui ó Tem mais uma tela Tá vendo? Isso tudo aqui vai sair Isso tudo aqui Quando for Retornar A reforma Né? Porque só Ali Pra poder aterrar Tudo Gastou muito Porque Era bem assim Eu só acho umas fotos E coloco pra vocês verem Tá bom? Mas mesmo assim Gente É simples Importante É Tá arrumado Bom gente Agora vamos entrar Aqui Para dentro Abre a cortina Aqui Na entrada Aqui temos uma pia Sim Porque como falei Pra vocês Tá vendo? As portas ainda estão lá Ainda não saiu Que você abre Que vira um comércio Então Aí aqui Era a piazinha O lavabozinho Que tinha De quando era um comércio Aqui Aí aqui Colocamos É só Alguns produtinhos De higiene pessoal Essas coisas Deixa aqui Tem um tripé ali Tem uma estante Aqui Ó Que aí chega Essa partezinha aqui É a sala Mas aí tem outras Mas aí tem outras coisas Ali atrás Também É tudo embolado Gente Bom que pelo menos A curiosidade De vocês Vai ser tudo É satisfeito Agora Caixinha de som Fotos 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 Caixinhas Caixinhas Contas Pagas Documento Uma bíblia É Meu cantinho ali Algumas coisinhas aqui embaixo Livros Coisas que precisa vir Pra doar pra biblioteca Tá vendo Aqui deixa o ventilador Aqui tem água E o potinho de comida Do meu cachorro A caminha dela Aqui ó Tem meu computador Também Que é nessa bancada Aqui Que essa bancada Ela ia Até lá na ponta Aí quebraram Da última vez Que isso daqui Foi alugado O sofá Que ficava Na outra casa Que eu e meu marido Morando Que tem tour Vou deixar aqui também O link Pra vocês conferirem É esse sofazinho aqui Vindo pra cá Tem o meu cantinho De trabalho Que é minha mesinha De escritório Ela já é Bem antiga Aí aqui Ela tem Esses negocinhos aqui Que acende Ó E fica uma gracinha Tem algumas Recadinhos ali Meio pra semana Computador Deixa tudo arrumadinho Aqui temos A mesinha de cabeceira Que fica do lado Do meu marido Que tem Esse negocinho aqui Tipo um abaixozinho Que você carrega Isso aí fica Como luz de emergência Aqui Essa cama aqui É a minha Que eu comprei Quando eu tinha separado A dele Eu botei lá Na casa da mãe dele E tô usando A minha aqui Com o colchão Com o colchão Com o colchão A cama Adoro Adoro Gosto muito E ficar pronto Lá pra cima Vamos fazer uma área De gravação E também A gente nunca sabe O dia de manhã Então deixei meu sofazinho Aqui Eu adoro ele Por ele ser retrato A minha mantinha Tá aqui Tem até um pente ali Também Você puxa ele Ele fica assim É um sofazinho Muito bom Vindo pra cá Tem o guarda-roupa Tá vendo Tem as bagunças ali também Que eu preciso dar Uma limpeza ali em cima Jogar muita coisa fora Um guarda-roupa De seis portas Aí vindo pra cá Gente É o outro cantinho Minhas coisinhas De festa de aniversário Que eu mostrei pra vocês Tem aqui Meu Minha luminária Tem a televisão minha De quando eu morava sozinha Tem esse Requezinho Que minha irmã me deu Tem esse guarda-roupinha Que eu comprei junto Com a cama Tem umas caixinhas lá Com documentos também Tá aqui Esse guarda-roupinha Eu comprei Esse aqui Foi a minha mãe Que me deu Aí aqui Temos uma Coisinha aqui Que tem Secador Chapinho Um monte de coisa Aqui vários cremes Tá vendo Muitas coisinhas mesmo Do dia a dia Aqui Mais creme Borrifador Muitas coisas Sapateiras Que tem meus sapatos Tênis Essas coisas Aqui temos mais um tripé Que é um tripé maior Que eu uso pra poder tirar foto Tem um aspirador de pó Aqui atrás Ficou tipo A área da bagunça Que tem mais uma porta Ficou a área da bagunça aqui Que eu deixei esse espaço aqui Pra poder entulhar Muita coisa aqui E aqui como vocês podem ver A gente só fechou A porta Normal E colocou Acho que PVC Que fala Aqui como vocês podem ver Tem uns ferros Aqui De quando era a Soi E depois que começou a obra Eu não sei o que aconteceu Começou a dar infiltração Olha Então a gente não vê a hora De começar Pra terminar essa obra Entendeu Porque aqui vai ser dividido Sala Quarto Fazer tipo uma varandinha Lá pro lado de fora Agora então Vai ser tudo reformado Então a partir de hoje Eu posso mostrar pra vocês Um vlog normal Que vocês vão ver Né Aqui ó Aqui a gente vem Minha cachorrinha tá aqui Tadinha essa cachorrinha Tá com 12 aninhos Gente Eu tô muito velhinha Tem Cozinha e tudo Tá vendo No total São Três cômodos Né Que ali é dividido Entre quarto E sala Cozinha O banheiro Fica logo ali Que eu já vou mostrar Pra vocês Bom gente Por último Eu deixei o banheiro Aqui embaixo Né O tempo que eu não fiquei aqui Meu marido Deixou os cachorros Comer Aquela parte da porta Né Pra quem não sabe Eu tenho Três cachorros Né Um é pequenininho E o outro Dois são grandões Né O banheiro aqui Gente Ele é bem pequeno Ó Aqui tem uma sacola Que tá pendurada Que eu deixo papel higiênico Com esses negócios Esses ganchinhos aqui Pra colocar roupa Alguma coisa assim Uma vez eu pintei esse banheiro Qualquer hora dessa Vou até pintar de novo Mas não tô nem com muita pressa Que vai mexer Aqui em cima Tem algumas coisas Às vezes eu coloco alguns cremes Papel higiênico Tá vendo Aqui é bem simples mesmo Tem essa cortininha Aqui Seixo de roupa suja Aqui também Ó Que esse banheiro Ele vai ser todo reformado Que ele vai ser como um banheiro Que vai ficar na área Que vai ter aqui fora Tem umas coisinhas ali Eu deixo o meu Tem até meu shampoo E meu condicionador Aqui Gente Que eu usei Que eu vou fazer resenha De vocês Porque ele é muito bom Deixo meu tanquinho Deixo meu tanquinho Máquina Não sei como é que se chama aqui Tá vendo Tudo muito simples Chuveiro ali Bom gente Esse foi o tour Pela minha casa Espero muito Que vocês tenham gostado Como vocês viram A gente tá simplesinha Mas tá em obras Então assim que começar de novo Eu vou começar mostrando pra vocês O que mudou Como vai ficar Vou tirar foto de antes e depois Vou fazer um novo tour Então fique ligadinho aqui no canal Pra eu não perder nada Pode deixar seus comentários aqui Né Do que você achou E eu espero que Vocês passam a se sentir mais próximas de mim A partir de agora Que é isso que eu quero Não deixa de deixar meu like Não deixa de ir lá no meu Instagram Se inscreve aqui pra fazer parte da nossa família E é isso Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por sempre estar aqui comigo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON